E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o FES Puzzle de plataforma para PC, Xbox 360, PS3, PS4, PS Vita Jogo de 2012, está disponível aí na Epic Store, vou deixar na descrição a data em que ele está disponível A gente tem jogado muitos jogos puzzle ultimamente E vamos brincar um pouquinho, é bem interessante A gente começa aí num quartinho nosso O jogo está em português O personagem pula Será que ele pratica alguma ação? Está aí o nosso universo De bonequinhos De gaivotas Interessante São conceitos antigos Tubos pneumáticos Está até a caixa de correio, beleza Caro Gomes, vai ter comigo Ao topo da vida Tem uma coisa muito importante para te dizer Hoje é um dia muito especial O que eu quero dizer Vamos lá O que? Shift para falar com os aldeões Olha que interessante Meio esquisito os controles, viu? Vou falar um pouquinho com o aldeão Não, esse aqui não quer conversa com a gente Eu adoro aldeia Vivo aqui a minha vida toda Beleza Aqui tem umas vinhas Estão descalando Tem um velho E um gato É legal que ele se agarra Nossa, primeiro Primeiro desastre Também morre de queda Tudo bem Não tem como chegar ali Eu acho Prime para cima O português bem esquisito Bom Eu acho que Olha, já está entardecendo Deve ser esse cara aqui Aqui estás tu É português de Portugal Hoje é um dia especial Aventura guarda-te Está na hora do Quando quiseres Só tu Aqui tens Será que eu estou lendo errado? Não estão conseguindo discernir a fonte? Bonito Cores coloridas Nossa, o que é que está acontecendo? Um baita de um cubão Ele está falando uma língua mística E eu não entendo é nada Vou pular tudo isso aí Olha que legal Olha que legal Está passando conhecimento Olha que legal Está passando conhecimento O que é que é que é isso? O chapéuzinho O chapéuzinho fez Então o nome do jogo É o nome do chapéu Interessante Eu não sei a origem desse chapéu O chapéu O chapéu O chapéu A ideia para alterar a perspectiva Nossa, que legal Algo aconteceu aí Está dando uns bugs do milênio aí Está travando igual o jogo de Atari Jogo de arcade Emulador de arcade parece Olha lá O que está acontecendo? Acabou fez? Acabou? Bom, fala fez mesmo O chapéu é de origem turca O bagulho está tudo bugado agora Beleza, a gente voltou para o quarto Só que agora a gente tem o chapéuzinho Olha só que interessante Que loucura O mundo lá fora deve ser muito doido Realmente é Tudo bem, está vendo isso aí Esse hipercubo aí O que é que a gente fez? Não, espera Algo correu mal Preciso de tua ajuda Fui enviado para te guiar Eu sou o Dote O Hexaedro Foi fragmentado Estilhaçado e espalhado pelo mundo inteiro Tenho que te recuperar Sem ele será o colapso total Entendi, entendi, entendi Já entendi Pegamos o primeiro Olha que legal Olha só que interessante Quando a gente gira A gente continua no meio da tela Aqui é a parte de baixo Interessante Vamos procurar aí Pelo menos fazer Oi Primeira parte A música é bonitinha Não está dando dicas para a gente Onde está Onde fica Vamos ver se tem uma porta aqui Aparentemente não tem nada aqui Que isso Eu não quero conversar com ninguém Vamos lá Achamos um cubinho Segundo A música está meio alta Mas tudo bem Paciência Achamos o cubinho na escola Achamos mais um Olha que interessante Ele vai de um lado para o outro Mudando as dimensões Fica fácil Mudando a perspectiva Na verdade Fica fácil De alcançar Lugares mais altos Parece que está mais próximo Aqui Não Não está Eu teimei que consegui alcançar Olha só Simprão 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 O que temos aqui Vamos abrir a arca do tesouro O que tem aí dentro Uma chave Uma chave Encontraste uma chave Eu já vi uma porta ali embaixo Mas é necessário uma chave O que é isso aqui Encontraste um mapa do tesouro Um mapa do que para onde Não sei Achei que ia ter um bagulho aqui Mas só tinha um mapa Nossa Tem vários bagulhos Nas paredes Ele dá uma prévia da porta Que tem lá fora Agora que eu entendi Não sei Vamos estar aqui Cai Aqui tem uma casa fechada Vamos subir ali, não custa nada Vamos lá, é super fácil Ainda ficou faltando um cubinho, deve ser aquele desenrascat sozinho Não serve pra nada esse cubo e tal Pera, eu não entrei aqui nessa casa Um tesouro ali O que se eu ficar aqui? Marca de tesouro, beleza, já entendi que é control Outra chave? Não tenho a menor ideia de onde usar essa chave A gente não tem o necessário ainda Ah, sim, é mais rápido, bem mais rápido Achei mais uma porta que eu não acessei ainda Mais uma portinha Meio sinistrão essa casa, hein? Absolutamente frustrante Aqui tem mais uma porta fechada, vamos lá Ah, último cubinho Feito, juntamos oito pra fazer um Conseguiste Agora podes abrir a porta, vamos Mas é aquela outra chave Mal Mal não faz ter duas chaves Oh, look E agora? A porta está aberta Estás prontos Ouv Eu sei que é a tua primeira vez fora da AD Por isso, se te perder, eles podem usar o mapa mundo O que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Ai, meu nosso Ai, meu nosso Ai, meu nosso Ai, meu nosso Eu queria encerrar por aqui Mas Esse mundo aqui está tão sossegado Isso, isso Acabei de falar que está fácil É Foi muito simples Perto do primeiro Olha só Para este sítio Parece importante Que tal darmos a visita com olhos Não pode outra porta Eu te disse que havia muitas portas Essa precisa de quatro cubos Essa está de oito Essa está de dezesseis É, o jogo não é curto não, viu Esse lugar onde a gente está Parece um portal Ah, olha Realmente é um É um mundão E o que a gente viu ali Que eu achava que eram vários mundos Na verdade eram os quartos Que tolice Bom A gente fez aí o primeiro mundo O introdutório E um Sei lá Este portal Para o portal Deixa eu terminar O bagulho O que que está acontecendo O que que está acontecendo Muito bem Agora sim Um 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 Aparentemente Mais desafiador A gente vai encerrando por aqui Vocês gostaram de festa? A gente vai encerrando por aqui Confesso Fizemos a primeira parte Abrimos o portal O bonequinho já está dormindo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Para ler nossos vídeos A gente faz vários jogos Indie Metroidvania Plataforma De vez em quando Uns FPS É o que der O que der Vontade de jogar Sinceramente Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau Tchau